Muita do forró, pra você, demais, demais Eu gosto assim, eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, eu sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz cultuar Ai, 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 amor Ai, amor Você mudando meu pescoço, sinto o seu calor Ai, 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 amor Ai, amor Você me beijando todinha Fica uma olhadinha Ai, me morder em cima do bingo Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca